Se você estiver grávida, alguns desses sintomas vai com certeza surgir. Oi pessoal, tudo bem? Se você gosta de dicas de saúde, alimentação e prevenção, então inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Mudanças comuns no corpo durante a gravidez. Conheça quais são. Do primeiro ao terceiro mês. Nos três primeiros meses, a mulher percebe pouca mudança no seu corpo. Sintomas. Enjôos e tonturas. Seios maiores e doloridos. Muito sono e fraqueza. Do quarto ao sexto mês. O bebê se movimenta mais e já reage a estímulos de outras vozes, além da mãe. Sintomas. Gases, má digestão e azia, varizes, inchaços e câimbras. Do sétimo ao nono mês. A cabeça do bebê fica para baixo e a mãe tem mais vontade de fazer xixi. Sintomas. Dores nas costas, dificuldade para dormir e preocupação. Sinais de trabalho de parto. Rompimento da bolsa, contrações, barriga dura, dores que começam nas costas. Gostou desse vídeo? Deixe seu gostei e inscreva-se no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.